Lixo, o problema é que ele consegue resolver e a sociedade, também a consciência da União, atua-se o lixo e a gente faz. O problema é que ele tem preocupação, membro, órgão, legislatura, não é que ele continua a forçar a cidade dele, não é que a capital nação. O lixo é que ele tem inimigo para o meio ambiente, mas não é que o ambiente é muito forte. Não é que ele tem fonte para morrer hoje, não é que ele afeta a comunidade e a saúde. O lixo ainda não apresenta data e tarefa em Barak Teptebes e ajuda ali com a saúde da população. A situação é que ele tem um desvantagem que cria esse lixo. Também ainda não é que a companhia é que o município contratou, o governo contratou, tem que constantemente, não é que ele tem um desvantagem, não é que ele tem um desvantagem, não é que ele tem um desvantagem, não é que ele tem um desvantagem. Além de mim, deputada bancada CNRT, Fernanda Leimos, preocupa com a instalação do operador de telecomunicações na Berungo Ranga e a estrada pública, incluindo a Maquerai Arbeiro, que contribui para a inundação e a Dili. É preciso bucatuir, porque é o lixo e o arbeiro. O que é o preocupante com resíduos médicos? A Indonésia agora é problema, pode ligar o vacina. Se não é frasco, isso é NB. Máscara, NB, usa só NB. Complicado isso nem vida. Quando eu tenho o telefone em mim, quando eu tenho a roupa, 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 eu tenho a roupa, não é uma brilhada ou uma brilhada. Isso é problema. E o que vamos lá? O que vale o preço dajangura é importante. E nesse problema, o que o mundo toma agora? Porque isso destrói o ambiente, o ambiente Belahírus, que não é mais. Mas que não é cada timo de governo. Se o município dele gasta quase milhão de idade para a gestão de lixo, incluindo o aluguel de caminhão e o reflete no Tula Lixo Batibar. Oitavo, Governo Moça aprovou na Política Zero Plástico, onde reduz a utilização plástico e a Timor-Leste. Fátima Pereira, Elugaio, Díamén.